Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje vou comentar algumas novidades e assuntos bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar da skin da Banana Zumbi Que foi lançada ontem à noite na loja De fato, como eu já tinha comentado, é uma nova skin que você compra na loja por 1500 E-Bucks Mas eles colocaram além da skin, uma dança né, que quando você compra a skin você ganha ela automaticamente na conta Uma dança épica chamada Ossada Musical, que é essa dança aí Eu não sei vocês, mas eu gostei muito dessa dança Lembrando que é uma dança exclusiva da skin, você só pode usar a dança com a skin da Banana Zumbi tá Mas a galera mesmo assim não gostou tanto que a skin foi lançada ontem na loja né Mesmo quem já tem a skin da Banana do oitavo passe de batalha na conta Mas agora a decisão da Epic Games já foi feita Enfim, deixe nos comentários a sua opinião sobre isso E bom rapaziada, outro assunto que eu separei aqui É sobre uma nova função na vara de pesca que eles colocaram no jogo na atualização dessa semana Todos vocês devem estar sabendo já que nessa temporada eles não estão mais colocando as notas do patch No site da Epic Games, ou seja, o pessoal tem que descobrir tudo por conta própria E nessa última semana, na terça-feira na atualização, eles colocaram uma função bem bacana na vara de pesca Eu já tinha comentado no canal que além de você poder pescar peixes e itens nocivos com a vara de pesca Você também pode pescar oponentes, tá ligado? Ou até amigos fazendo uma brincadeira aí durante a partida Mas além disso agora, você pode pescar itens que estão no chão, isso mesmo Olhem só esse vídeo aí, como dá pra ver agora Você pode trazer os itens mais perto de você utilizando a vara de pesca E isso é uma parada muito boa Lembrando em consideração que muitas vezes Alguns itens ficam dentro da tempestade E você tem que tomar dano para pegar ele, tá ligado? Por exemplo, se na sua partida Você tá lá, né, fugindo da tempestade Você consegue chegar nesse fisono com pouca vida E tem uma scar light dourada lá na tempestade Você não pode entrar na tempestade pra pegar o item Então agora essa vara de pesca serve pra isso também Mas muita gente tá utilizando isso pra trollar os amigos Porque agora você pode trazer o item perto de você Ou seja, quando um amigo seu abre um drop aéreo Ou vai pegar um loot decente Você pode pegar o item antes dele Mesmo estando mais longe com a vara de pesca Então é uma parada que a galera tá trolando muito também Mesmo assim, é uma função bem bacana Que eu queria mostrar pra vocês, né Lançada no jogo nessa semana E rapaziada, eu quero falar agora A respeito de um novo evento Um novo campeonato, na verdade Que vai acontecer nesse final de semana Lá no Japão Olhem só essa imagem aqui O campeonato vai ser do modo solo E vai ser só na plataforma do Nintendo Switch E somente no país do Japão Mas olhem só as premiações desse campeonato Premiações muito interessantes Quando você atinge 3 pontos no campeonato Você ganha um spray em comum de graça 10 pontos você ganha Uma picareta e o spray em comum E 20 pontos você ganha Uma skin de graça Que no caso é a skin da terceira ópis Da versão sombria Que já tinha sido vazada Uma mochila de graça Uma picareta E o spray de graça também Ou seja Se você conseguir 20 pontos nesse campeonato Você consegue 4 itens gratuitos Incluindo uma skin Muito maneira que é essa skin aí E sinceramente Eu não sei como que é o critério De avaliação De pontuação desse campeonato Eu não sei se atinge 20 pontos Vai ser muito difícil Mesmo assim São premiações muito interessantes Não vai ser um campeonato Envolvendo de dinheiro Vai ser envolvendo itens do jogo Mas vai ser somente no Japão Nós brasileiros e portugueses Não vamos poder participar Desse campeonato E infelizmente Eu já comentei no canal Uma vez Sobre itens gratuitos No evento da China Fortnite chinesa e tal E agora vai ter um campeonato No Japão Com itens gratuitos Ou Fortnite Brasil Faz um campeonato Que também com itens gratuitos Com certeza A galera fica muito feliz com isso E um detalhe interessante Que a skin gratuito Que você ganha com 20 pontos É a skin sombria Da terceira ópis Que no caso É a versão do Cuba E da dinossaurinha E essa skin Já tinha sido vazada Se não me engano Na semana passada E até hoje Ela não foi lançada Por isso eu acho Que ela vai ser lançada Nesse final de semana Porque o campeonato no Japão Vai ser nesse final de semana Amanhã no sábado E no domingo Então eu acho muito difícil A P Games Colocar um item gratuito Sendo que o item Nem foi lançado Para o resto do mundo ainda Lá no Japão Por isso eu acho Que tem uma grande possibilidade Dessa skin ser lançada Nesse final de semana também Mas é claro Não é nada confirmado Por enquanto O que a gente sabe É que ela vai ser Uma premiação gratuita Aí no campeonato do Japão Somente lá Infelizmente Mas bom rapaziada Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre você Que conseguir ficar em cima Das balas de oponentes Ou até mesmo de aliados Você já deve saber Que há muito tempo atrás A galera descobriu no jogo Que você pode andar em cima Da munição de bazuca Quando seu amigo Dá um tiro de bazuca Você pode Ficar em cima daquele foguete Tá ligado? Só que olhem só Recentemente Foi descoberto um bug Que você pode andar em cima De balas De sniper também Isso mesmo Olhem só esse vídeo Publicado no Reddit Pelo usuário Chamado NonXGaming Como deu pra ver Aparentemente Não existe gravidade Você pode ficar em cima De uma bala de sniper O que não faz O menor sentido Mas é claro Esse bug ainda vai ser Corrigido muito em breve Afinal Um próprio membro No Epic Games Já comentou Falando que esse bug Vai ser corrigido Na próxima atualização Ok? E bom Já que eu tô aqui No assunto de bugs Olhem só Ultimamente Eu percebi Que muitos jogadores De PC4 Estão reclamando Com o Epic Games Duas coisas Uma das coisas É que a galera Do PS4 Joga junto Com o pessoal No PC O que tá revoltando Muita gente E outra coisa É a questão Do travamento Nessa plataforma Olhem só O que o Epic Games Colocou hoje à tarde A respeito Dos travamentos E estamos cientes De problemas de travamento No PS4 Estamos investigando Ativamente Trabalhando na solução Os avisaremos Assim que tivermos Novidades Por enquanto Eles não falaram Mais nada Sobre o assunto Pelo menos Eles estão tentando Resolver A questão de travamento Nessa plataforma Só que é o seguinte A outra questão Do pessoal do PC4 Conseguir jogar Com a galera do PC Ainda eles não falaram Nada sobre o assunto Que tá revoltando Muita gente mesmo Se tiver outra novidade Sobre isso é claro Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Ok? E por fim Gurizada o último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre a questão De itens e armas Desse capítulo 2 Todo mundo sabe Que nessa temporada Eles colocaram Várias armas no cofre Outras armas voltaram No jogo também Ou seja Teve uma mudança geral Nas armas do jogo Só que é o seguinte Eles não estão mais Colocando nada Das notas do patch No site da Epic Games Então a gente não sabe Com 100% de certeza Todas as mudanças Das armas Eu já comentei No canal a respeito Da mudança de dano Da pump Que é uma arma Que muita gente gosta Mas olhem só Não foi só a pump Que teve uma modificação Nessa temporada Muitas outras armas Foram modificadas também Na questão de dano E de tempo de recarga Olhem só esse post publicado No Reddit Pelo usuário Chamado Turner Ele colocou nessa imagem Todas as mudanças Aí das armas Que ele encontrou Nessa nova temporada Olhem só A pistola comum Teve uma diminuição Do tempo de recarga De 7% Agora é 1.5 segundos Antes era 1.6 E o dano aumentou Em 4% Agora é de 24 Antes era 23 A pistola em comum Teve um aumento De dano de 4% Também né De 24 passou para 25 E a pistola rara Também teve um aumento De dano de 4% A pump em comum Teve uma diminuição Do dano de 16% Antes era 95 Agora é 80 E o tempo de recarga Aumentou em 4% Agora é 4.8 segundos Antes era 4.6 A pump da raridade rara Da cor azul Antigamente Ela causava 100 de dano Agora somente 90 E a da raridade épica Quando ela ainda estava No jogo antigamente Ela causava 105 de dano Agora somente 100 Mas o tempo de recarga Diminuiu em 4% Antigamente era 4.6 segundos Agora é somente 4.4 E a pump da raridade lendária Antigamente Ela tinha um tempo de recarga De 4.6 segundos Agora passou para 4.2 A sniper lendária Também teve uma mudança No caso Aí na diminuição Do tempo de recarga Antigamente era 2.7 Agora é 2.6 segundos A P90 da raridade épica Quando antigamente Não estava no cofre O tamanho do pente Era de 40 balas Agora é somente de 30 Porém Agora o tempo de recarga Diminuiu 42% Antigamente era 3.3 Hoje em dia É apenas 1.9 segundos E a da raridade lendária Teve a mesma mudança No tamanho do pente Porém O tempo de recarga Diminuiu 45% A bazooka Também teve uma modificação Quando a bazooka Da raridade rar Estava no jogo Muito tempo atrás O dano Era de 110 Agora é de somente 100 de dano E a da raridade épica Também teve uma diminuição Do dano Mas bem pouquinho Antigamente Causava 116 Agora 115 Porém O tempo de recarga Diminuiu 9% Antigamente Era 3.42 segundos Agora É de 3.1 segundos E a última área Que teve uma modificação Nessa temporada Foi a bazooka lendária Antigamente Ela causava 121 de dano Hoje em dia 130 Aumentou bastante E o tempo de recarga Diminuiu 23% Antigamente Era 3.24 segundos Agora É apenas 2.5 Então eu achei Muito interessante Mostrar esse post Para vocês Porque mostra Todas as mudanças Das armas Nesse capítulo 2 Como deu para ver Muitas armas Foram modificadas Comparação Quando elas estavam No jogo Antigamente No capítulo 1 Então eu acho Bem interessante Vocês ficarem ligados Em todas as mudanças Aqui das armas Dessa nova temporada Ok Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Desse novo campeonato Que vai acontecer Já nesse final de semana Lá no Japão Como eu disse Nós não vamos Poder participar Mas o campeonato Deixa a gente Bem irritado É por conta das premiações Que são itens Gratuitos no jogo Incluindo Uma skin gratuita Então mano Eu espero que em breve O Fortnite aqui do Brasil Possa fazer um evento Um campeonato exclusivo Para a gente Afinal só tem isso Pelo que parece Lá na Ásia Tá ligado Eu espero mesmo Que em breve Tenha alguma coisa Aqui no Brasil E claro Se tiver Eu vou trazer no canal Com certeza Vai ser uma notícia Muito boa Para todo mundo E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E mande para o amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades Para ele ficar sabendo De todas as mudanças Das armas Na virada desse capítulo 2 Mudança de dano E tempo de recarca E também para ele ficar ligado Que agora você pode andar Em cima de uma bala de sniper Como eu disse É um bug Mas quem sabe Fazer isso na partida Vai ser bem engraçado também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Seguiu Fui